Desejo de saudar a todos com a paz do Senhor Eu me encontro feliz nessa manhã porque depois de mais ou menos uns 16 anos Que eu oro pra Deus salvar alguém da minha família e hoje o meu irmão está se batizando É motivo de muita alegria pra gente, né? Aleluia Senhor, louvado seja o Teu nome Tu estás aqui pra ser adorado Senhor Oh, em Ti nós podemos todas as coisas Porque o Senhor é quem nos fortalece cada dia Aleluia Jesus, eu estava na escuridão e sem amor É tão triste caminhar Sem ter um lugar pra chegar Mas eu sei Senhor Que o erro foi meu Mas eu sei Senhor Que o erro foi meu Senhor, eu estou tão só E sofrendo demais O que quis fazer não fiz O que fiz foi te magoar Senhor, eu estou tão só E sofrendo demais E sofrendo demais O que quis fazer não fiz O que fiz foi te magoar Logo Quando me vejo Sem saída Jesus me diz assim Depois de uma noite Sempre vem o amanhecer Foi então que percebi Que tudo vai passar Aleluia O que fiz foi te magoar Basta apenas eu crer E somente confiar Eu sei que vencerei Porque Jesus Porque Jesus eu te conheci Meu coração é teu Senhor E pra sempre será Eu sei que vencerei Porque Jesus Porque Jesus eu te conheci Porque Jesus eu te conheci Meu coração é teu Senhor E pra sempre será Se o teu coração é de Jesus Pode ter certeza que você vencerá Amém? Amém